No vídeo de hoje você vai conhecer uma das aeronaves usadas aqui na aviação do exército, o Pantera. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Eu tô aqui no comando de aviação do exército em Taubaté pra mostrar de perto algumas aeronaves e aqui eu tô do lado desse Pantera. Como a gente tem feito muitos vídeos no meio militar mostrando o exército, a marinha, também temos muitos vídeos na Força Aérea, quero lembrar você de um produto bem legal que é muito usado nas Forças Armadas por militares que é a moeda, moeda do Aero. Essa aqui é a moeda do Aero com o logotipo na frente e atrás, o Super Petrel. Então é um produto bem legal pra você dar de presente, por exemplo, pra alguém ou pra você colecionar também e tá disponível lá na loja do Aero, tá? Essa moeda aqui também tem o PIN do Aero, que é o brochezinho com o nosso logo e o Super Petrel também. Esses dois produtos bem legais estão disponíveis lá na loja, dá uma olhada. Pessoal, só tô interrompendo esse vídeo aqui pra te dar um recado muito importante porque a nossa parceira aqui do Aero por Trás Aviação, a Insider, tá com a Black Friday acontecendo. São 40% de desconto nos produtos do site da Insider. Eles fazem produtos muito legais como essa camiseta que eu tô usando. É uma camiseta térmica com uma tecnologia bem legal, antitranspirante, antiodor. Ela não amassa e ela tem uma durabilidade muito boa. E o mais legal de tudo isso é que além da Black Friday que tá rolando com 40% de desconto, você ainda pode usar o código do Aero que tá aparecendo aqui, Aero15. Ou seja, você vai ter os 40% de desconto que já estão no site mais 15% de desconto usando o cupom do Aero por Trás Aviação. Então, olha, se você tava esperando pra renovar o seu guarda-roupa, pra comprar roupas de qualidade, roupa nova, agora é o momento. Você tem que entrar no site da Insider, tem que escanear o QR Code que tá aqui em cima ou clicar no link que tá na descrição. Usa o código Aero15 e todos os produtos como camiseta, meias, cuecas, bonés, muita coisa bacana, você vai ter um descontão aí de 55%. Ó, e as roupas da Insider são tão duráveis, né, tem tanta qualidade que quando você adquirir, você vai usar por bastante tempo, você só vai lembrar de Black Friday de novo no ano que vem. É a maior promoção da Insider do ano inteiro, então agora é a hora de você aproveitar e ter esses produtos de muita qualidade. Vamos lá voltar pro vídeo pra você continuar assistindo. Esse helicóptero Pantera, o K2, ele é um helicóptero francês, um projeto francês, conhecido na aviação civil como o Dauphin, é o AS-365 Dauphin. Ele até lembra um golfinho, né, Dauphin é golfinho em francês. E aí, quando ele vai pras forças armadas, ele recebe o seu nome daquela determinada força. Então, no caso aqui do exército, da aviação do exército, ele recebeu o nome de K2 Pantera. E pra me explicar um pouquinho mais sobre as funções desse helicóptero, eu vou conversar com o Major Cesário. Major, queria que você explicasse um pouquinho as funções desse helicóptero. O que exatamente ele faz? Ele é conhecido no exército como HMU Pantera. Então, ele tem o M de manobra. Tá, então H, helicóptero de manobra. De manobra. Certo. A vocação dele é transporte pessoal, de material. Basicamente, a aviação do exército cumpre três missões. Combate, apoio ao combate e apoio ao logístico. Então, combate, vou me envolver diretamente no combate. Guerra eletrônica, defesa química, biológica e nuclear. E apoio ao logístico, vou levar suprimento pra esse pessoal. E ele pode transportar vários tipos de equipamento. Ele pode transportar armamentos, outros, radar, por exemplo. Como é que funciona isso? Que tipo de armamento que vai aqui, por exemplo? Ele pode ser equipado com duas metralhadoras laterais, uma de cada lado. Ele também tem uma característica que o tanque é auto-selante. Então, caso seja perfurado, ele mesmo tem um material que fecha esse vazamento. A aeronave também é equipada com radar meteorológico. Então, dependendo dos deslocamentos grandes, a gente tem condições de voar sobre o instrumento. Aí, o radar meteorológico é esse aqui, né? Esse aqui na frente. Esse aqui. Esse aqui é o radome, né? Cobertura do radar. Isso. O radar tá aqui embaixo. Mas ele tem algum outro tipo de radar, por exemplo, algum outro tipo de missão que vai na barriga. Ele tem um radar altímetro, que dá a altura exata pro chão. Ele também é equipado com uma proteção num cone de cauda pra dissipar o calor. Uma coisa interessante desse helicóptero, ele não é uma máquina stealth, né? Que a gente fala, né? Furtiva. Mas ele tem algumas características que deixam ele mais difícil de ser encontrado por um radar. Vamos ver isso que você falou aqui da parte de trás. Ele tem essa proteção aqui pra dissipar o calor. Parte do calor da região do motor também é retirada por esse exaustor aqui. Esse é um tipo de equipamento que a gente não vê num helicóptero civil, por exemplo. E o objetivo, então, é retirar o calor que sai aqui dos gases. Isso aqui também tem alguma coisa a ver? Também a proteção da estrutura da aeronave. Como parte dos mísseis antiaéreos são guiados por calor, então a forma de se proteger é dissipar esse calor. Fica menos chamativo pro míssil. Então ele tem essa proteção da pintura, da parte da estrutura. A pintura também tem uma característica de dissipar as ondas de radar. E o próprio emprego da aeronave. Então quando a gente tá apoiando as tropas do exército, a gente procura fazer um perfil de voo bem mais baixo. Forma a evitar a detecção dos radares inimigos. A gente procura sempre fazer ou voo tático, ou voo a baixa altura, que voa entre as elevações, ou voo tático, que a gente brinca que é realmente lambendo o chão. Uma característica desse helicóptero, o DOFAN, que é a versão civil também, é o rotor de cauda, né? Pode falar um pouquinho desse rotor aqui? A gente tá acostumado a ver o rotor de cauda dos helicópteros convencionais, ele é exposto. Já o Fenestron, ele tem essa característica, ele é protegido pela fuselagem da aeronave. E a partir de uma determinada velocidade, eu tiro potência do rotor de cauda pra jogar pro rotor principal. A deriva vertical, ela começa a ficar mais efetiva, manter o helicóptero alinhado. Eu consigo levar essa potência pro rotor principal e ganhar mais velocidade. Entendi. Então você consegue deixar mais eficiente a operação. Isso é uma característica do Fenestron, por conta dessa disposição toda aqui. Ele também tem uma disposição diferenciada das pás do rotor principal pra diminuir o barulho. Ah, então. O Fenestron, ele é um rotor de cauda mais silencioso do que outros, né? E é interessante porque ele tem várias pás, coisa que a gente não vê normalmente no rotor de cauda. A gente vê duas pás, né? E aqui quatro vai num helicóptero maior. Mas esse aqui, como aqui lá tem cinco pás, por exemplo, esse aqui tem dez pás. E ele é mais seguro também, querendo ou não, porque você tem uma carenagem que te protege de alguém que circule por aqui, né? Como a gente pousa em terreno aberto, no campo, ele também tem essa proteção aqui embaixo pra não permitir que nada voe, né? Mato, grama, venha atrapalhar a operação. Entendi, fica a operação mais segura, né? Major, o nome do helicóptero aqui no exército é K2 Pantera. Por que que tem esse nome? A primeira versão dele foi o Pantera K. Passou pra K2 pra poder melhorar as características da aeronave, então a aeronave tem mais potência. E qual que é o motor que tem aqui? Esse aqui é o Ariel 2C2CG. CG de guarda costeira. O americano utiliza. Em comparação ao motor anterior, da versão anterior, esse motor aqui tem 40% a mais de potência. Gera em torno de 1.100 HP, SHP cada um. Então essa foi uma das atualizações. Potência, ficou mais potente. Além disso, o que que teve de modificação nesse helicóptero? Praticamente uma aeronave nova. Permaneceu somente a estrutura da aeronave, parte de alimentação de combustível, mas o restante tudo mudou. E a principal característica que agregou poder de combate pras tropas do exército é a capacidade de voar com óculos de visão noturna. Então o helicóptero é compatibilizado pro voo com óculos de visão noturna. Isso é interessante dizer, porque o óculos de visão noturna só pode ser utilizado em uma aeronave apta a receber isso. Porque senão a iluminação não vai ser adequada, o painel não vai ser adequado de luz. E hoje em dia todos os Panteras K do exército vão se tornar K2. Vai ter atualização em todos. Hoje o Pantera K não voa mais na aviação do exército. Então todos são K2. Estão na fila pra serem modernizados. Agora, ele é um helicóptero que carrega bastante gente. Vamos dar uma olhadinha lá dentro? Vamos lá. É, é um helicóptero grande. Dá pra levar mais gente nesse helicóptero? Posso colocar até 10. Peso máximo de decolagem dele? 4.300 quilos. É, então leva bastante coisa. Dois pilotos mais 10 pessoas aqui atrás. Mas aí a configuração seria diferente aqui, né? Pra caber mais duas pessoas. E aí vocês voam com um mecânico de voo aqui também, quando faz as operações, porta aberta? Vai depender da operação. Vai uma metralhadora de cada lado, as duas portas abertas. Mas dependendo da situação tática, da missão, a gente vai com as duas portas fechadas pra poder ganhar tempo. Entendi. Sim, porque porta aberta representa mais arrasto pra aeronave, vai consumir mais combustível, vai diminuir a velocidade de voo. Numa missão de resgate, o helicóptero pode ser equipado com um guincho também, por exemplo? Pode também. Ele vai aqui do lado direito, é um guincho com capacidade de 172 quilos. Que é o que os helicópteros lá fora estão usando agora. Estão usando agora, exatamente. Que é o mesmo modelo desse helicóptero com equipamento a mais. A aeronave pode ser configurada, pode subir o banco de trás, esse aqui ser removido, ou esses bancos virarem pra frente, deixar apenas um, de forma que otimize o espaço aqui dentro. Quer dizer, fica um helicóptero, é bem versátil, tanto na operação, quanto na sua configuração, né? Qual que é a autonomia do Pantera, Major? Com o tanque dele, normal, 3 horas e 20. Tem a possibilidade de colocar um tanque de translado, carrega mais combustível, e essa autonomia passa de 4 horas. Uma coisa legal também da modernização é o painel, né? Vamos dar uma olhadinha então lá. Vamos lá. Major, eu vejo que o painel é bem modernizado, né? Então isso faz parte agora dessa versão do K2, glass cockpit, né? A gente já não vê mais os equipamentos aviônico analógico, né? Tudo digital. E o que a gente tem de diferencial nesse helicóptero aqui no painel? A gente tem também aqui a preparação pro voo com óculos de visão noturna. Então a gente tem um canhão de luz com infravermelho, só o visível com óculos de visão noturna. Entendi. Esse canhão de luz fica do lado de fora? Fica embaixo da aeronave. Tá, e você controla ele por aqui? Isso. Figo aqui e controlo aqui pelo coletivo. Ah, então você com a mão no coletivo, você consegue direcionar esse canhão de luz. Ele pode funcionar normal como uma lanterna, como a gente conhece normalmente. E quando a gente muda pro infravermelho, só consegue ver com óculos de visão noturna. O radar meteorológico que a gente viu lá fora, a gente tem imagem dele nessa tela. E piloto automático ele tem também. Tem também. Tem um piloto automático com 4 eixos, facilita bastante o voo. Explicar só pro pessoal o que é o 4 eixos, né? Quais são os eixos. Então você tem do eixo longitudinal, do eixo lateral, o eixo vertical e o eixo dignada. E o eixo dignada, tá. E aí você tem também de potência, alguma coisa nesse sentido? Isso. São 4 canais. O canal de coletivo, o canal de pitch, vertical, roll, inclinação e o canal dignada. Ele tem esse controle nesses 4 comandos, digamos assim, pra facilitar o entendimento. E consegue cumprir o voo. É muito útil também no procedimento eternável. Bom, esse helicóptero é um helicóptero de médio porte, né? Que a gente tá falando. O helicóptero carrega aí 10 pessoas. Então ele tem um painel superior, que eu tô vendo aqui também, diferente de helicópteros menores que a gente não vê. Aí comandos básicos. Tem comandos de luzes, por exemplo? Tem o que? Comandos de... Aqui a parte de combustível, luzes, partida do motor e controle do FADEC. Tá. Aqui são os demais equipamentos. Aqui o sistema de extinção de fogo do motor, indo pra baixo. Tem também indicação de luz de fogo no bagageiro, painel de alarme. É, que é aquele painel de várias luzinhas que a gente costuma ver em helicópteros, né? E aí aqui o painel básico, né? De toda a aeronave. Então tem o PFD aqui, né? Você tem o Horizonte Artificial. Muito bom. E aí, Parking Break é esse helicóptero com trem de pouso, não é ski, né? Então é um trem de pouso retrátil, né? Ele recolhe totalmente. A gente tem um rádio aqui no GPS, um rádio VHF. Aqui tem uma central de controle de rádios, então eu tenho um rádio HF pra grandes distâncias. Tem mais dois rádios, um VHF e um VUHF. Um deles tem a criptografia. Pra que serve a criptografia num rádio? Dependendo da situação tática, as aeronaves da aviação do exército, elas conversam entre si e se tiver algum outro rádio na mesma frequência, não vai entender nada. Legal assim, quando a gente vem pro exército, né? Muita gente nem imagina que tem aeronaves, né? Que existe a aviação do exército, operando sempre com helicópteros, aeronaves de asas rotativas. Não tem asa fixa, né? No caso do exército. Mas quando a gente fala em forças armadas, eu gosto muito de frisar isso. O pessoal sempre liga com a guerra, né? Então, ah, o Brasil é um país pacífico, não tem guerra, então pra que ter uma estrutura desse tamanho? Todas as forças estão sempre presentes em missões, muitas missões humanitárias de busca e salvamento, resgate. Quais são as últimas missões, as mais recentes aí pro pessoal entender que vocês estavam presentes atuando? O que marcou foi a da Bahia. As chuvas, as enchentes ali, né? Exato. Em janeiro, então, o nosso funcionamento foi 25 ou 26 de dezembro. Então a gente foi acionado de manhã, menos de duas horas depois já tinha aeronave decolando lá pra região. E foi uma operação conjunta, tinha marinha, tinha força aérea, tinha polícia local também, os bombeiros, né? E a mais recente foi Teresópolis. Vocês que são a guarda nesse sentido também, vocês que ajudam a resolver esse problema, né? Também ajudam. Muito bacana, Major, obrigado. Obrigado, foi um prazer. Prazer o meu, muito legal estar aqui. E olha que legal, eu ganhei aqui, ó, do sargento Jundorian. Muito obrigado. Essa aqui é a bolacha da esquadrilha de vocês aqui, né? Que é a HM1 Pantera, que também tá aqui, ó, no braço do Major. Então, levando uma lembrança pra casa. E esse aqui foi usado muitas vezes, então, muitas horas de voo nessa bolacha. Sim, tava na Bahia. Tava na Bahia esse aqui? Tava na Bahia. Olha, muito, cara, uma honra. Obrigado mesmo pela lembrança. E espero que você tenha gostado aí do vídeo. A gente vai mostrar essas máquinas de perto. A gente vai voltar aqui pra aviação do exército, comando de aviação do exército, pra fazer algumas missões com eles também. Então, aguardo aí que em breve teremos novos vídeos aí. Muita coisa legal acontecendo. Será bem-vindo. Muito obrigado. Valeu. Não esquece, ó, aquele combo de sempre. Se inscreve, compartilha, dá o like, comenta aí embaixo. E Loja do Aero, o link tá na descrição. Vai lá, dá uma olhada nos produtos. É isso aí, valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.